Vem o sangue derramado, vem o véu que foi rasgado, te adorarei. O dedo é de carrega estar, o retor para mim pode louvar. Como sempre há tua presença, a tua presença, a tua presença, te adorarei. Porque só tem espírito pra mim bem, porque o teu chão que não tem fim. Te adorarei, porque na grandeza da canção, odora fora de mim a tua alção. Te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Me chamando pra adorar, então adorarei. Tua dor, meu corpo, e assim que Deus me fez, então adorarei. Me adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Me chamando pra adorar, então adorarei. Tua dor, meu corpo, e assim que Deus me fez, então adorarei. Me digo, amiga, mas te adorarei. Me saio meu rei, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Me digo, amiga, mas te adorarei. Me saio meu rei, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai virar minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Obrigado.